Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é a quem eu devo entregar o meu coração? Gente, olha isso, que delícia, hein? Vamos descobrir a quem você deve entregar o seu coração? Se é alguém do passado, se é alguém do futuro, como vai ser isso? Metaliza aí, vamos descobrir a quem você deve entregar o seu coração. Estou curioso, hein, pessoal? A quem você deve entregar o seu coração? Canal Enigma do Oriente. Eita, que tema forte, hein, gente? A quem você deve entregar o seu coração? Você vai pensar nas duas pessoas aí, tá? Duas, três pessoas, ou você vai pensar no amor novo, no amor velho. Aí depende da sua energia que você vai mandar pra gente aqui. A quem você deve entregar esse coração? Que isso, hein? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos e vem fazer parte do nosso canal. Nosso canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, pessoal. Vamos ver a energia dessa pessoa. Vamos ver qual vai ser a energia dessa pessoa aí. Sua energia é a energia da pessoa? Não. Energia da pessoa. Vamos lá, gente. A quem você deve entregar o seu coração? Bom, as três opções estão feitas. Opção três, a pedrinha preta. Opção dois, a pedrinha marrom. E opção um, a pedrinha verde. A quem você deve entregar o seu coração? Mentaliza a sua situação. Amor novo, amor velho. Fulano ou ciclano. Pensa no nome da pessoa. Você que não tem ninguém, tá? Esse tema não é pra você. Entendeu? A não ser que você coloque duas pessoas aí que você esteja afim. Tá, gente? Mas vamos lá, então. Vamos ver se encaixa pra todo mundo aí. Vamos tentar encaixar pro máximo de pessoas possíveis. Geralmente, isso aqui é pra quem já tem alguém, tá naquele negócio, entendeu? Naquela dúvida, naquele triângulo. Vamos ver aí. A quem você deve entregar o seu coração? Pedrinha verde. Vamos ver a energia do momento. Energia da força que você está vibrando, tá, gente? É uma energia de movimentação. É uma energia de resolver as coisas rápido. É uma energia positiva que você está vibrando aí. Você quer alguém pra ontem. É tipo assim, entendeu? A quem você deve entregar o seu coração? Vamos lá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Como eu falei aqui, a energia de quem escolheu a opção número 1 aqui é a energia da força. O que a energia da força fala, pessoal? A energia da força pede pra você ser inteligente, tá? Pra você... Aqui eu vejo que você está vibrando uma energia de afirmação. Uma energia pra você resolver as coisas, tá? Eu vejo aqui você querendo uma conquista amorosa. Ou seja, aqui você quer conquistar uma pessoa, tá? Eu vejo que você tem muito tesão nessa pessoa. Então aqui, pra maioria das pessoas, você já deseja uma pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que traz alegria pra você. Provavelmente é uma pessoa que você finalizou alguma coisa ou essa pessoa finalizou alguma coisa. Já tô dando a dica de quem é pessoa, tá, gente? Essa pessoa que você quer é uma pessoa que... Ela é uma pessoa que mexe demais com você. Você acha que essa pessoa é muito sedutora. É uma pessoa... É... É uma pessoa... Olha, gente. Aqui, pra muitos, é uma pessoa nova. E essa pessoa vai trazer uma novidade pra você, tá? Eu vejo aqui que você realmente está em cima do muro, tá? Mas essa pessoa é uma pessoa que vai se declarar pra você. É uma pessoa sedutora. É uma pessoa que expressa seus sentimentos. É uma pessoa muito romântica, tá bom? É essa pessoa que você deve dar uma oportunidade, né? Se você quiser, lógico. Não é que você vai dar porque eu estou falando, entendeu? É uma pessoa que já tem sentimento por você. Vem demonstrando, tá? E essa pessoa vai te propor um novo início, tá? Então, consertando aqui essa leitura que foi misturando os poucos. Aqui, gente, é uma pessoa antiga. Não é uma pessoa nova, não. É uma pessoa que já tem uma ligação com você. É porque eu estou ouvindo as entidades também aqui. Os guias. É uma pessoa que já tem sentimento por você. É uma pessoa que gosta de você. Você já conhece essa pessoa. Essa pessoa quer uma reconciliação com você. Então, aqui, pra maioria que tem duas pessoas, aqui fala de alguém do passado, tá? Uma pessoa que realmente vai sim te corresponder. A pessoa nova, que você pode ter um interesse também, é uma pessoa um pouco imatura. É uma pessoa que... Ela terminou até um relacionamento com alguém. Está livre. Porém, é uma pessoa que não vai te passar tanta segurança. E a pessoa antiga está aparecendo aqui com uma vibração de mais amor, de mais... De mais completude, tá? É uma pessoa que... Ela quer você, não é pra brincadeira. Ela quer você realmente ir pra uma nova etapa de vida onde vai trazer uma estabilidade pra você. Então, pra maioria das pessoas, alguém do passado, tá? Alguém do passado que realmente... Quer alguma coisa mais séria com você, tá, gente? Então, eu vejo aqui... Tá? A energia de uma pessoa... De uma pessoa do passado, tá, gente? Vamos ver a opção dois aqui. Mentaliza aí e vamos ver a opção dois, gente. Vamos ver a opção dois. Será que vai ser amor novo, amor velho? Como é que vai ser isso aí? Vamos ver a sua energia em relação a isso. Você tá vibrando uma energia de novo início. Você tá... A sua energia, gente... A energia que você tá vibrando é de novas oportunidades. Você resolveu se dar a oportunidade de ser feliz, tá? Você realmente tá manifestando um relacionamento sério. Você quer algo sério. Não quer nada pela metade, ó. Suas cartas estão lindas. Você realmente quer alguém sério pra sua vida. Alguém que te ama e você quer amar. Você quer... Vivenciar um relacionamento maravilhoso aí. E aqui eu vejo que você vai conseguir. Bom, vamos lá. Aqui, gente, a energia tá muito forte também pra você vivenciar um relacionamento, tá? Esse relacionamento que você vai viver. Presta bem atenção. Aqui eu vou falar de uma forma que você vai entender. Você tá vibrando a energia do amor. A energia de ir descobrindo o que sente e resgatando o amor. Aqui, gente, você tá descobrindo que já gosta de uma pessoa. Então, aqui a resposta pra você, você já tem. Seu coraçãozinho bate mais forte por uma pessoa e já. Entendeu? Aqui eu vejo que você está planejando já alguma coisa com essa pessoa. Você já conhece a pessoa que vai ser o seu par, tá? É uma pessoa que é uma pessoa que ela age... É uma pessoa que ela age no racional. Não é uma pessoa tão amorosa. Mas a pessoa você já conhece. É uma pessoa que sente ciúme de você. É uma pessoa que te vigia, te procura de vez em quando. A pessoa já deve ter falado pra você que quer algum tipo de relacionamento. Ou como ela gosta de um relacionamento. Que ela gosta de família. Que ela não gosta de bagunça. Pra muitos aqui, essa pessoa já falou, sim, como ela gosta da pessoa. Ou já te falou isso em relação a você. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que te deseja muito. É uma pessoa que você já conhece. E ela tá te esperando já há um tempo, essa pessoa. E a oportunidade aqui é desse amor crescer cada vez mais. Então, gente, pra muitos aqui, é uma pessoa do passado. Uma pessoa que você já conhece. É uma pessoa que já tem toda uma base estruturada. É uma pessoa que ela quer trazer uma estabilidade pra você. Tem amor. Você já conhece essa pessoa. Você sente uma energia maravilhosa ao lado dessa pessoa. Pode ser uma amizade que vai virar um relacionamento? Pode, sim. É uma pessoa que você já conhece. Só que está virando amor. Eu vejo aqui você celebrando com essa pessoa, tá? Então, é uma pessoa já equilibrada. É uma pessoa que você já conhece. Mas, gente, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. São muitas energias, gente. Então, não dá pra ter a precisão total. Porque é muita gente emanando a mesma coisa, entendeu? Mas não combina com você, faça uma consulta particular. Bom, vamos pra opção 3. A pedrinha preta. Se vai ser um amor novo, vai ser um amor velho. Como é que vai ser? Que energia você está vibrando? O que você quer pra sua vida? Vamos ver, gente. Vamos ver o que está acontecendo. Como vai ficar a sua vida amorosa? Se vai ser um amor novo, amor velho. O que vai acontecer, gente? Estou curioso, estou curioso. Canal Enigma do Oriente. Siga o nosso Instagram. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos. Bom, opção 3 aqui, gente. Vamos ver a sua energia? Olha só a sua energia. A sua energia hoje é uma energia de desânimo, de arrependimento, de dúvida. Você se arrependeu por alguma situação que você fez. Você tomou alguma decisão errada aí. Mas hoje eu vejo pra você o seguinte. Eu vejo você solucionando um bloqueio. Aqui também alguém do passado. Eu vejo aqui você correndo atrás pra tirar um bloqueio. Resolver uma situação que aconteceu na sua vida aí. Que te deixou muito pra baixo. Muito mal. E hoje você tem o equilíbrio dessa situação. Hoje você sabe que você realmente fez uma coisa que não foi legal. Aconteceu alguma coisa aí que realmente faltou paciência. E por isso não deu certo. E hoje você está com mais sabedoria. Eu vejo que vai vir surpresa. Você está com mais coragem de resolver qualquer coisa. Eu vejo uma grande virada na sua vida sobre essa situação com essa pessoa que você está pensando aí. Eu vejo que você está sentindo arrependida. Está carregando o mundo nas costas. Porém, vai vir uma grande melhora aí, tá gente? As coisas vão mudar. A energia vai ser mudada. Vai vir uma compensação. Você vai conseguir consertar alguma coisa que deu errado aí com uma pessoa que você já gosta. Uma pessoa do seu passado. Ou seja, aqui também alguém do passado. E aqui eu vejo que você vai realmente conseguir, tá? Tirar essas barreiras, essas dificuldades. Esse é o canal Unido Mundo Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Tchau.